Fala galera, tudo beleza? Então estou aqui mais um vídeo para vocês, como podem ver eu estou aqui novamente no Anime Soul Simulator X E bom, no vídeo de hoje eu tenho uma coisinha aqui para falar no caso Bom, eu poderia estar muito mais forte aqui do que eu estou aqui no momento atual Mas aconteceu que esse mate, como vocês devem imaginar, fui deixar de noite farmando e não farmou praticamente nada Porque caiu aqui no caso, mas como podem ver, pelo menos aqui eu já estou 100 vezes mais forte Estou brincando, só é 10 vezes mais forte do que eu estava no vídeo passado No vídeo passado basicamente eu terminei com muita força mesmo, afinal eu já estava com o máximo de força possível Depois de farmar por horas aqui no caso, mas aqui eu consegui multiplicar ainda mais por 10 vezes Simplesmente pegando algumas coisas que eu vou mostrar nesse exato momento aqui para vocês Bom, basicamente foi coisas bem simples que eu acabei pegando aqui no caso Bom, primeira coisa aqui foi literalmente a aura, sim eu peguei a aura né, demorou bastante juntar a quantidade de souls Mas aqui que vocês podem ver, peguei a Multiverse V3 Que a próxima aqui, Blue Dark Rage já está custando 1.12 SPCT Sério, 1.12 SPCT é muita coisa aqui, sinceramente Mas bora lá então A próxima coisa também aqui que eu consegui pegar foi literalmente o Rank Up Então já bora mostrar aqui para vocês quanto que está o próximo Rank Up aqui em Shield Village Sério, o Rank Up aqui foi uma conquista muito boa mesmo Peguei muito facilmente aqui, estou brincando, foi difícil demais Mas aqui como vocês podem ver, o próximo já custa simplesmente 740 SPCT né Tipo, ok, é mais barato pelo menos do que a aura Mas assim, a quantidade está bem clara aqui, com certeza absoluta O Rank Up, eu também peguei o Rank Up, mas tipo, ainda continua igual Na real, não lembro se eu peguei o Rank Up ou não Eu acho que eu peguei, eu tenho certeza que eu peguei Mas está aqui né, o próximo aqui custa 230 SPCT né Então sim, eu peguei um Rank Up aqui no caso e é isso E basicamente o próximo Rank Up seria o Rank Up Viking Sim, já seria possível eu pegar agora, mas seria um desperdício total aqui no caso E além disso, eu completei já a missão finalmente aqui de 750k de cliques Então eu ganhei mais 75% de energia E além de tudo isso, eu ainda fiz uma coisinha especial aqui Para poder deixar farmando energia Que pena que eu perdi uma parte da energia aqui Para o jogo ter caído Porque simplesmente para vocês terem noção Eu tive a grande sorte de estar literalmente um contrato do Chainsaw aqui Para eu me pegar E simplesmente como vocês podem ver aqui Ele está com 7 horas de duração aqui para expirar no caso Então sim, eu estou com um pouco menos de Souls que eu vou ganhar aqui no caso Mas pelo menos aqui eu estou ganhando 132% a mais de energia né Já é uma quantidade aqui de energia muito top mesmo E o contrato do Chainsaw, como todo mundo sabe É o melhor contrato aqui do jogo todo de energia e tudo mais né 132% e tudo mais E é isso, então vamos lá Vamos aqui logo de uma vez aproveitar essa energia toda que eu estou né Tipo, eu sei que eu estou perdendo Souls aqui fazendo isso Mas não tem problema, fazer o que? Eu não vou ficar esperando aqui 7 horas para resetar esse contrato do Chainsaw Enquanto eu farmo energia Afinal, se eu upar agora Eu posso literalmente ganhar mais energia Ainda aproveitando o contrato do Chainsaw Que vai estar ativado Então vamos lá Bora começar aqui as coisas do caso Bom, basicamente uma coisa que eu tenho a dizer Sim, no vídeo de hoje vai ter eterno Isso é garantido Afinal, eu já estou a... Literalmente 5k aqui do Piri do... Deixa eu mostrar aqui para vocês Do Sims né Tipo, aqui o Sims está 5.1k Mas basicamente eu vou conseguir pegar aqui com certeza Um Sim de Damage, no caso, eterno Então tipo, isso é garantido de pegar Só vou precisar aqui, no caso, esperar 5 horinhas aqui rapidamente Então tipo, não vai ser tanto tempo assim Então sim, esse vídeo aqui vai demorar para eu completar ele Mas nesse vídeo aqui, com certeza, eu já vou estar passando de mapa Porque eu tenho um spoiler aqui para vocês Que sem mente, para mim fazer tudo isso aqui Eu literalmente tive que farmar NPC do último mapa Isso é óbvio né Tipo, não teria outro lugar para me farmar E deixa eu mostrar aqui O NPC para vocês que eu estava farmando para pegar isso aqui Sem mente, eu estava farmando esse NPC aqui da ponte Então tipo, eu já consigo derrotar ele com 10 vezes menos energia que isso Então basicamente, eu já consigo derrotar o Kotomini aqui Que é o miniboss com a mesma velocidade que eu derrotava o NPC da ponte aqui no caso E um spoiler, com um único Grimório eu derrotava um NPC da ponte Então tipo, tecnicamente eu consigo derrotar com um único Grimório o NPC aqui do miniboss Então, é, basicamente eu teria que usar o Grimório 10 vezes para derrotar o King of Heroes aqui No momento atual no caso É uma quantidade alta, com certeza absoluta Mas ainda tem muito que eu upar aqui Então vai facilitar ainda mais do que usar tudo isso de Grimório aqui no caso né Afinal, se eu fosse fazer isso aqui, eu seria doido E meio que eu estava passando aqui, andando sem querer Derrotei os NPCs aqui e completei a missão né E agora simplesmente chegou a missão do Lancelot Que eu acho que vocês já repararam Mas tipo, está muito tranquilo para eu fazer Eu posso só ficar parado aqui E ele vai completar automaticamente Mas não é o objetivo aqui fazer isso aqui O objetivo real é literalmente fazer os portais Uma coisa é que infelizmente eu vou estar perdendo itens aqui Sério, eu não tenho como gastar a quantidade de itens que eu tenho aqui Simplesmente eu estou com 9.7k aqui de Ancient Token E também estou com 20k já de Avatar Spin Tipo, eu tentei gastar Avatar Spin e tudo mais Mas não tem como, eu estou com muito item Basicamente então, eu estou com o máximo possível Sério, o Avatar Spin podia ter um limite de 50k ou de 100k Porque o Piri é 50k, não faz sentido só ter 20k Mas é isso né E aqui o Ancient Token eu poderia gastar com certeza Mas, tanto faz Então vamos lá Bora começar aqui no caso a fazer as coisas Primeiramente aqui, já vou nessa infernal em vez Eu estava esperando ela começar basicamente Como vocês podem imaginar Afinal, eu sempre estou esperando alguma coisa começar aqui E basicamente estava esperando porque já estava programada aqui No caso, para começar a infernal em vez Basicamente, eu já fui uma vez aqui anteriormente Eu já sei até onde eu consigo chegar Eu não chego muito longe, sinceramente Tipo, eu estou chegando até a 45 basicamente aqui No caso, né Deixa eu mostrar aqui para vocês até Que eu acabei de fazer uma agora há pouco no caso Antes de resetar tudo aqui Como vocês podem ver aqui, 45 Eu posso fazer mais longe, mas tipo Até a 45 é onde eu faço voando assim Sem parar nenhum momento aqui para descansar no caso Quando os meus titãs não param para atacar No meu personagem na ult aqui no caso É meio confuso explicar isso Mas é isso Então bora lá Vamos fazer isso aqui rapidamente E eu volto com vocês Literalmente quando eu estiver finalizado Tipo, vai ser literalmente bem rápido mesmo Afinal, eu tenho que fazer outras coisas nesse vídeo Então, se eu ficar mostrando isso aqui Vai ser uma demora total Então, só bora lá Vou só pegar os índios aqui E só bora Ok, estou de volta aqui Como vocês podem ver Eu já cheguei aqui literalmente na 44 E agora eu cheguei na 45 Então eu já vou quitar aqui logo de uma vez Que daqui a pouco já vai começar a trial ali no caso Vai começar a trial easy, eu sei Mas tipo, daqui a pouco já começa a trial insana E uma coisa No vídeo de hoje Eu vou definitivamente pegar Uma das relíquias também que está faltando Tipo, todos os outros vídeos Eu estava tentando aqui pegar elas Mas simplesmente Sempre ficava cansado de tentar Porque de verdade É muito cansativo mesmo fazer o coisa lá Mas é isso né No vídeo de hoje Definitivamente eu vou pegar Afinal, falta muito pouco aqui já Só preciso de 80 itens aqui no caso De Iron Inglots apenas E o Sang Fragment vai vir naturalmente aqui no caso Então nem preciso me preocupar com isso O problema real é pegar Literalmente 79 Iron Inglots aqui Pra craftar No caso A relíquia Dessa aqui né Que é literalmente a última relíquia Que dá drops no jogo todo Então tipo, eu vou ficar com uma quantidade absurda de drops E como vocês podem ver Eu já guardei 8 portais de Rank C Aqui pra fazer assim que acabar Aqui no caso né Então depois de fazer essa relíquia Eu vou começar a fazer portal de Rank C Basicamente Então vamos lá Vou fazer algumas coisinhas aqui Vou esperar começar a trial de Rank Insano No caso né Tipo, vai demorar um pouquinho Então enquanto isso Eu vou ficar farmando alguns itens Vou farmar tipo, portais de Rank menores Pra não precisar gastar os de Rank C Por exemplo, vou gastar o de Rank E aqui Pra poder pegar alguns itens e tudo mais Gastar a portal de Rank D E é isso né Então volto já com vocês Vou só esperar aqui começar a trial Insano Vou fazer ela Daí quando tiver no finalzinho dela Eu volto com vocês E mostro se tiver dropado mais portais Aqui no caso de Rank C Que eu tô precisando Aqui no caso Então só bora lá Volto já com vocês rapidamente Ok Tô de volta aqui Infelizmente Eu não dropei portal nenhum Aqui como vocês podem ver Dropei só Nem Tipo, não dropei nem portal de Rank E Nem Rank D Nem Rank C É triste a situação aqui Mas de boas né Fazer o que? Acontece Então vamos lá Agora eu vou literalmente Ter que ficar esperando aqui Começar o De Rank difícil aqui Enquanto isso Vou ficar fazendo os portais De Rank D aqui Que eu tô fazendo Basicamente Já fiz alguns aqui Consegui fazer dois aqui Como vocês podem ver Até o 100 Literalmente eu tô solando eles Até o 100 Então tipo Tá bem tranquilo aqui no caso Não farmei tanto item assim Sinceramente Portal aqui Farma muito pouco item De verdade Mas é isso né Então vamos lá Vou fazer alguns portais aqui Continuar fazendo E eu volto com vocês Quando eu tiver finalizado ali Também o portal de Rank O Coisa da trial de Rank Difícil basicamente Né Tipo Não tem muito segredo realmente Então só vou ficar fazendo aqui E eu volto com vocês Quando eu tiver finalizado aqui No caso Então só Bora Finalizado aqui Literalmente Acabei de finalizar o portal No Coisa aqui No caso da Hard E basicamente Pra vocês terem noção O azar que eu tô Eu consegui dropar Um total de zero Portais de Rank C De novo Pois é Tipo Portal de Rank C Simplesmente não dropa aqui pra mim Mas de boas Vou ignorar isso Não vou fazer portal agora mais E vamos logo aqui Finalmente Finalmente consertar o bug Pelo que parece Tipo Anteriormente Tava aquele bug lá Mas Consertaram finalmente Maravilha né Porque sinceramente Ficar subindo isso aqui Andando Era muito triste Então só bora lá Volto já com vocês Vou fazer aqui E é isso Só bora Ok Vamos lá Tô aqui de volta Literalmente Como vocês podem ver Na Wave 99 Basicamente Já fiz outro aqui Anteriormente Já cheguei na 100 Já passei da 100 Até no caso Deixa eu até mostrar pra vocês Cheguei até os 102 Aqui Pra formar os itens No caso E finalmente Eu consegui O meu objetivo Sério Demorou muito tempo Mesmo Todos esses vídeos E finalmente Eu peguei os 500 Iron Wings E 250 Sun Fragments Aqui Já pra fazer A relíquia Então já bora Logo de uma vez Que tá aqui Pra finalmente Craftar Essa relíquia E sério Eu não faço ideia Que ela dropa Eu só sei Que ela dropa Tipo O que que ela dá Eu só sei Que ela dá Aqui Energia E também 10% de drops É apenas isso Que eu sei Então vamos lá Vamos ver O que que ela dá Exatamente Quanto de energia Exatamente Não faço ideia Então bora descobrir Nesse exato momento Beleza Craftado aqui Solar Akes Finalmente E bora dar uma conferida Aqui nas relíquias Simplesmente 1.1 de drops Que é o que eu falei Anteriormente 1.5 de energia E 2x de damage Ok né Tipo Melhorou Com certeza Muita coisa Aqui no caso Então né Já que dá 2x de damage Então tecnicamente Já tô Duas vezes mais forte Aqui E meu ganho de energia Aumentou em 50% Basicamente E além disso Eu também consegui Muito item né Porque chegando até a 100 lá Eu dropei muita coisa Sem dúvida nenhuma Então tipo Basicamente aqui Eu nem vou precisar Pegar os 5k de sins né Já tô com 2k aqui Então basicamente Só precisar De 3k de sins Aqui no caso E outra coisa É que eu já tenho Amuleto suficiente Justamente pra colocar O amuleto No nível máximo E outra coisa Apareceu uma fruta Aqui na área 9 Então tipo Tô com uma vontade De pegar elas Aqui Ah Dificuldade de aparecer Fruta E pegar as frutas É tão grande Que vai começar A trial insana Ali no caso Eu tô querendo Ir na trial insana Então tipo Não sei se eu vou conseguir Achar a fruta Aqui no tempo Antes de começar A trial insana Então vamos só Procurar rapidamente Aqui em 1 minuto Beleza Achei a fruta já né Tipo Uma fruta invisível É triste Sinceramente Tipo Fruta invisível É a maior decepção Que eu tenho aqui De verdade mesmo Deixa eu já jogar Isso aqui fora Prontinho Prontinho Vamos comprar a fruta Novamente aqui Vai vir a Rubo agora Beleza né Tipo Ia falar Vai vir a Fênix agora Mas infelizmente Não ia acontecer Mesmo se eu falasse Mas é isso né Agora vamos lá Vamos ver agora Quanto de item Que eu vou dropar Nessa trial Insana Tipo Basicamente agora Eu posso formar Portal finalmente Basicamente tipo Agora é tentar pegar A relíquia nova Aqui no caso Que é a relíquia Das daggers Essas daggers aqui No caso Porque eu já peguei A solar axe Então tipo Basicamente eu tô com O máximo de drops Possível No jogo todo Não tem como melhorar Mais do que eu tenho Aqui de drops Literalmente Já completei Todas as missões De drops Já tenho A passiva Aqui da drops Já tenho Essas As duas relíquias Aqui de drops Que é literalmente O death note E o solar axe As duas aqui E é isso né Pelo que eu vi Literalmente É isso E não tem como Melhorar ainda mais Os drops No momento atual Aqui do jogo Talvez tenha no futuro Aqui um Luter 4 né Eu não sei Não cheguei no mapa Super isso aqui Mas pelo que parece Aqui não tem Opa Até diminui a tela Procurando aqui E tipo Aqui o coisa Que veio novo É a coisa de luck Então não Não tem aqui No caso Coisa de drops Então vamos ver Quanto que vai aumentar No caso Tipo Eu sei que melhorou Em 10% Na coisa de drops Mas tipo Quanto exatamente Seria os 10% Bora ver Ok Aumentou bem né Tipo Foi de 6 pra 7 E tipo Isso aqui de 6 pra 7 Que eu quero dizer Ele aumentou Bastante coisa No caso Porque como posso dizer O mínimo agora Que eu dropo É 7 Mas só que o máximo Não é mais Tão pouco assim No caso Mas é curioso Que agora é 7 e 13 né Tipo Geralmente multiplica Por 2 O segundo nível Mas não Agora tipo Em vez de 6, 12 É 7 e 13 Aumentou em 1 Basicamente então A quantidade de itens Que eu dropo aqui Interessante Interessante Eu ainda não vi aqui Tipo Além disso aqui No caso Que que dropa né Tipo Depois de 13 Por exemplo Qual é o número Eu não reparei Aqui no caso Mas é isso né Agora eu tô ainda Conseguindo chegar mais longe Porque Meu dano duplicou Basicamente E é isso Eu consegui até Dropar um portalzinho Aqui né Tipo Agora eu dropei Um portal Finalmente E é isso Vamos lá então Agora vamos fazer Os portais Realmente aqui Tenho 2 portais Vou fazer portal Enquanto não começa A trial hard Vou fazer a trial hard Com certeza E se dropar A relíquia aqui Eu mostro ela Pra vocês No caso Sinceramente Eu acho difícil Dropar essa relíquia Aqui nesse portal Mas vamos ver né Eu tenho 10 tentativas Aqui Consigo ir mais longe Do que eu ia anteriormente Então com certeza Vai dar pra farmar Bastante item Aqui no caso Tenho bastante coisa Pra upar Tipo xp crystal Eu acho que eu deveria Upar aqui no caso Os amuletos E tudo mais Então eu acho Que eu vou só Um portal Pra mostrar pra vocês Até onde eu consigo chegar Daí eu vou upar as coisas E depois eu começo A ir portal Porque se não Tipo Se eu não fizer isso Vai ser um pouco complicado Aqui Pra Como posso dizer Literalmente Ir mais longe ainda E aqui Como vocês podem ver A quantidade é 20 Descobri aqui agora Tipo 20 É o número Aqui no caso Interessante Então é 7, 13 e 20 Legal legal Interessante demais Aqui com certeza A questão é Quanto que dá A mais de 20 Porque 20 não é o máximo De drops Tipo 20 é quando É como se fosse 3 drops De uma só vez Mas tem como vir Ainda mais do que isso E como vocês podem ver Aqui já estou chegando Na wave 27 Como se fosse Nada basicamente Então tipo Eu já consigo chegar Muito mais Do que eu chegava Anteriormente aqui Que era wave 20 Tipo então Com certeza vai dar Pra formar Muita coisa aqui Basicamente E eu vou melhorar Ainda mais meu damage Então tipo Vai dar pra formar Ainda mais do que isso Mas aqui só um spoilerzinho Vou conseguir chegar Até a wave 30 Basicamente Então Bom Tecnicamente eu vou fazer 300 waves aqui É isso Beleza Então vamos lá Vamos preparar Umas coisinhas aqui Antes de começar A fazer as coisas Primeiramente aqui Eu vou começar Gastando os itens Que é mais fácil De gastar Tipo por exemplo Que não depende de sorte Como os amuletos aqui Vamos lá então Vamos começar aqui Com coisa de futebol Vou aumentar meu damage Porque energia Não vai fazer sentido Aumentar agora E também pelo fato De energia estar mais caro Do que damage Então só vai lá Bora colocar os níveis De damage aqui Beleza Deu 3 níveis exatamente Na real foi 4 né É foi 4 níveis Beleza E agora Bora pra Virtual Zone Virtual Zone aqui Eu vou ter mais itens Pra gastar também E eu posso colocar Bastante nível aqui No caso Bom Virtual Zone Eu tenho bastante Quebrado aqui Até né Tipo MMO Status Status Está em 23 24 E só o HP Que é de Souls Que está em 11 E se eu não me engano O máximo é 55 É isso mesmo Eu ia ver aqui Só pra ter certeza O máximo então Está bem longe Aqui no caso né Tipo o máximo então Tecnicamente É mais de 250% Aqui No caso Mas Estou bem longe De pegar isso aqui né Sinceramente é mesmo Então Bom Eu acho que O que eu vou querer pegar Vai ser Souls né Tipo Eu sei que eu estou com Coisa de Souls Que tira minhas Souls Mas Eu vou precisar de Souls Em breve Então É bom pegar Todos os Souls aqui Não é o melhor Pro momento atual Aqui no caso Que eu vou fazer Mas é isso Peguei aqui 50% quase de Souls Mas é isso Beleza Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Pra gastar Se eu não me engano Heroic Token Mas Heroic Token Não farmei Tanto assim lá no caso Porque não tem como Farmar lá né Heroic Token Agora Eu vou farmar nos portais Basicamente E Além disso Agora É só os Amulet Shards aqui Então vamos lá Vamos agora girar os Amulet Shards né Tipo Eu sei que É como se fossem Os outros itens De girar Só que aqui É garantido Que eu vou upar Alguma coisa E primeiramente Eu vou tacar logo O amuleto de energia Pro nível máximo Tipo Falta 3 níveis Basicamente E é isso E depois eu vou tacar O de Damage Então eu vou upar aqui Energia E depois Damage Então bora lá Vamos tacar nível máximo Aqui de energia Finalmente E depois Damage Então só bora E aqui como vocês podem ver Consegui o nível 180 E eu pei bastante níveis Aqui no caso Quase 20 níveis aqui Deste amuleto De Damage Então melhorou Com certeza Bastante aqui Do meu Damage E aqui o máximo de energia Como vocês podem ver Agora é 28x Então finalmente Cheguei no máximo de energia Do amuleto Milagre né Tipo Coisa maravilhosa E lembrando Anteriormente aqui No início do vídeo Eu tava ganhando Quase nada de energia Eu acho que era 2.5 E agora eu já tô ganhando Aqui 4 OC Então tipo Dentro da área aqui Já ganhou simplesmente 16 Antes era 10 Então tipo É melhorou bastante Aqui minha energia Com certeza Ainda dá pra melhorar Muita coisa Com certeza Mas só fico comentando Aqui que melhorou Um pouquinho Então vamos lá Bora logo Pra próxima coisa Logo de uma vez Que agora Basicamente Vamos finalmente Começar o farm Sim É basicamente isso Tipo Eu fiz outra coisa ali Não dropei portal De rank C Infelizmente na hard Mas é isso Vai fazer o que Então vamos lá Vou começar aqui Fazer vários e vários Portais de rank C E só bora Se eu dropar aqui Relíquia Eu volto com vocês E mostro Mas é isso né Na real Eu acho que eu dropei Um portal né Afinal eu tava com 9 Eu dropei 1 na real Então é isso Beleza Bora lá então Vou ficar aqui Fazendo portal rank C E quando tiver terminado aqui Ou quando eu dropar a relíquia Um dos dois Vai acontecer primeiro Eu mostro aqui Ela pra vocês Basicamente Mas por enquanto Eu não tenho Então não aconteceu De dropar Enquanto eu não tava vendo Igual aconteceu No vídeo passado lá Porque a relíquia desse aqui Pelo que parece Tem uma porcentagem De chance menor Do que as outras relíquias né Porque as outras aqui Eu consegui pegar Muito mais facilmente E pego o tempo todo Mas essa aqui Eu fiz vários e vários portais Já até o momento E não peguei Nenhuma Sequer Aqui no caso Então só bora lá Volto já com vocês Daqui a pouco Quando eu tiver Finalizado aqui De fazer Todas as vezes Aqui no caso Então só bora Ok Aparentemente Não era tão difícil assim De dropar as daggers Quanto eu pensei Sinceramente Tipo Literalmente Dessa vez aqui Na segunda vez Que eu fui aqui Basicamente Eu já consegui dropar as daggers Então vamos ver Aqui O que que as daggers dá Tipo Só veio aqui No meu Coisa aqui Do nada Só apareceu E é isso né Como se forem ver Ativou o grimório também Então conseguiu um pouco Mais longe Com o grimório E vamos ver Então agora O que que a daggers dá Simente Eu não olhei aqui No meu inventário Eu só olhei Aparecendo aqui No caso Dropando E é isso Então bora lá Vamos ver aqui O que que essa relíquia nova dá Simente aqui 1.1 de souls 2x de damage E 2x de energia Agora basicamente Só falta a tesoura né Pois é A tesoura de Akamagaki Foi a única relíquia Até o momento Que eu não consegui Farmar No caso E como se forem ver Tipo Eu já to aqui Com simplesmente 800 SX Só de derrotar Um NPC ali No caso Eu acho que eu to Um pouco forte Talvez É tipo Só um pouquinho mesmo Só multipliquei aqui O meu damage Em 4 vezes aqui Como se fosse nada Basicamente Com isso aqui Então basicamente Já consegui o meu objetivo Mas é isso Então vamos lá Vamos pra Shoot village rapidamente Só pra confirmar Uma coisa Eu acho que eu posso Upar O rank up né Mas antes disso Deixa eu ver aqui Já to ganhando 8 OCD Mano Já to ganhando 8 OCD Tipo Isso aqui eu tava ganhando Quase dentro da área Quando eu comecei o vídeo Aqui basicamente E deixa eu ver aqui Então Com isso aqui Eu realmente posso Upar Mano na moral Beleza Tipo Foi muito fácil De verdade E agora já to ganhando Simplesmente 12 OCX Na moral 12 OCX Fora da área Dentro da área Já passa de mais de 40 OCX Se eu ficar dentro da área Farmando agora Minha energia iria subir Muito mesmo Mas tem como melhorar Ainda mais Porque tipo Eu acabei de dropar Só derrotei um NPC Só derrotei um NPC E já ganhei a quantidade De souls Que eu tava aqui Então tipo Eu acho que deu pra entender Dá pra pegar aqui O rank up gold De boa Sinceramente Porque tipo Só custa 6.66 SP Então vamos lá Vou continuar fazendo portais Aqui no caso Tipo Ainda preciso formar Outros itens Aqui além disso aqui Afinal Eu não peguei A toa Aqui os itens Mas o objetivo Principal aqui Que é pegar As relíquias Eu consegui Finalmente Só falta essa aqui Pra concluir Todas as relíquias Do jogo De verdade mesmo Mas pelo menos Agora eu posso Formar item Sem me preocupar De pegar relíquia Então vamos lá Vou derrotar Todos aqui Os portais 8 portais E eu volto com vocês Daqui a pouco Quando eu tiver finalizado Sério Eu já tô feliz demais Já peguei duas relíquias Em um único vídeo aqui Muito facilmente E ainda tem mais eterno Que eu vou pegar Aqui no pire Do vídeo de hoje Então tipo O vídeo de hoje Basicamente Vai ser um dos que Eu mais vou lutar Provavelmente né Tipo Sinceramente mesmo Mas é isso Só bora lá Então volto já com vocês Que agora de verdade Eu tô feliz Pra compensar O azar que eu tive Ontem basicamente né Ontem eu tentei Pegar essa relíquia Aqui de toda maneira Possível E não consegui E hoje deu certo Aqui no segundo já Ok Vamos lá Tô aqui de volta Depois de um bom tempinho Aqui Como vocês podem ver Eu já tô com simplesmente Dois SPCT aqui De Souls Porque basicamente Eu já terminei Todos os portais Que eu tinha Aqui no caso Eu até tentei pegar Mais portal ali na dungeon Começou uma insana Mas não deu portal Nenhum aqui Infelizmente Mas tá bom né Pelo menos aqui Já consegui bastante E tem até Não tanto Mas ainda assim Bastante né Tipo aqui Como vocês podem ver Heroic Token Já tô com 329 Então já dá pra aumentar As coisinhas aqui Então já bora lá Pra Destiny City Logo de uma vez Que basicamente agora Já é possível Passar de mapa Tranquilamente Aqui no caso Como vocês podem ver Até completar a missão Sem tá querendo Completar a missão Nossa Até bugou aqui Que é isso Beleza Pronto Desbugou E é isso Beleza Bora lá Então vamos aqui Upar as coisas aqui Tipo Basicamente eu tenho Coisa pra upar Deixa eu ver Que eu vou aqui Primeiramente Demage E é isso né Demage Demage E vamos colocar de sols também Então tipo Não custa nada Só dois sols aqui E é isso Beleza Tá Vamos fazer uma coisinha aqui Anteriormente De começar a passar de mapa Deixa eu já Ir aqui pra Speed Soul Site Pra literalmente Já colocar aqui No caso O coisa da aura Tipo Como vocês podem ver Aqui 1.12 SPCT E eu já tenho aqui O suficiente Então aqui Agora já estou Na Blue Dark Range Aqui basicamente E a próxima Custa 10 SPCT E vamos ver Quanto de energia Que eu estou ganhando Eu nem sei De verdade mesmo Que isso Eu já estou ganhando 18 Ok 18 aqui Já de energia Basicamente E outra coisa É que eu já estou Equipando todos Tipo 10 personagens aqui Eu não estou Com o máximo De personagem equipado Porque eu estou Com esse aqui Que dá mais sols No caso Então tipo É por isso mesmo Que eu estou Equipado Eu poderia fazer Outro Desse Teno Mas tipo Não sei Sinceramente Não sei Eu queria de verdade Fazer o Gilgamesh Tanto eu estava Tentando pegar lá Os itens para o Gilgamesh Mas como vocês podem ver Aqui Infelizmente Não dropei o suficiente Aqui No Coisa ali No caso Por isso que eu estou Tentando até agora Fazer lá Os portais de rank C Mas infelizmente Gilgamesh Não quis vir aqui Para mim Tipo Literalmente Faltou 50 itens Aqui E é isso Para ser mais exato Para ser mais exato Faltou 31 aqui E 54 Aqui Então 44 Que isso 54 Então Meio doido Mas daí Eu iria colocar Essa saber Aqui no caso Para poder fazer O Gilgamesh Mas infelizmente Faltou os itens Aqui no caso Talvez eu ainda faça Quando eu chegar No próximo mapa Eu consiga Fazer mais waves Aqui Lá no Então talvez Dê para fazer Mas por enquanto Agora Não vai dar para fazer Então só bora lá Vamos logo de uma vez Aqui derrotar os NPCs Já para passar Logo de uma vez Nesse mapa E basicamente Eu poderia sim Upar a energia Tipo Está bem óbvio Isso aqui Estou ganhando 184 OCX De energia Basicamente Minha energia Já está aumentando Aqui Como podem ver Mesmo fora da área E tudo mais Mas vou tacar Logo com a gente Damage E bora fazer Logo de uma vez Aqui As missões Como podem ver Que basicamente Tirou o que eu Sofria para derrotar Está muito tranquilo Principalmente pelo fato Que eu estou com Grimor ativo Aí fica fácil Também Mas é isso Basicamente Eu preciso derrotar 20 tirou aqui E só bora derrotar Rapidamente aqui Os tirou O problema é que Tem pouco tirou Senão eu já teria Completado essa missão De tão rápido Que está com Grimor ativo Mas é isso Vamos ver Aqui então Já está 18 Beleza Só mais um Aqui Prontinho Spawnou aqui Próximo E agora É o Atalante Que eu sofria Basicamente para derrotar Esse NPC E agora Como podem ver Com Grimor ativo Tipo É instantâneo Basicamente Para derrotar Afinal Está com Grimor ativo E tudo mais Relíquias É isso Não tem muito O que mais falar Sobre isso aqui Os Atalantes aqui Está sendo Basicamente Muito fácil De ser derrotado Deixa eu até fazer Uma coisa Tipo Vou tacar Essa ult No Gilgamesh Só para ver Quanto de dano Que vai dar Só para ter uma noção De quanto de dano Ok Eu acho que deu para entender Tipo Um Grimor ativo ali E já finaliza O Gilgamesh Basicamente Beleza Já sabemos aqui Então que Um Grimor Para cada Gilgamesh Com certeza Facilitou bem mais Do que era anteriormente Anteriormente Eu falei que era Um Grimor Para cada um Desses aqui Mas agora Não é mais Um Grimor Para cada um deles Um Grimor Para cada Gilgamesh E o Gilgamesh Tem 10 vezes A vida dos NPCs Então basicamente É Dois Grimorios aqui E eu já finalizo Os NPCs ali no caso Então são Tecnicamente 10 minutos aqui Para me finalizar Os NPCs Mas só que Bom Eu posso finalizar Eles sem Grimorio Então não preciso De tanto Grimorio Assim no caso Eu acho que só um Grimorio Já é o suficiente Para os 10 ali no caso Então só bora lá Vamos fazer esses aqui Logo de uma vez Dos Atalends Tipo Ganhar bastante Souls Com certeza Não vou colocar Coisa de Souls Não faz sentido nenhum Usar Souls No Atalend Vou usar Souls No Gilgamesh Com certeza Mas vou usar Atalends Aqui que tem só 50 KCT De vida Não faz sentido nenhum Basicamente Então só bora lá Vou formar aqui Todos os Atalends E se Outro jogo com seis Falta literalmente Só dois aqui E é isso Só bora Finalizado aqui O último Atalend Então já está na hora Agora de finalmente Para o Kotomine Kotomine aqui Que é esse NPC Que tem bastante vida Até né Tipo 550 KCT KCT Aqui de vida Então Basicamente Ele aqui Vai me dar bastante De jogos de Souls E provavelmente Eu vou tentar Colocar coisa de Souls Nele né Tipo Eu não sei Sinceramente O ruim é que Eu estou com coisa Do Chains também Então tipo Eu não vou estar ganhando A quantidade máxima de Souls Que eu poderia estar ganhando Então basicamente Eu só vou descobrir Quanto de Souls Que eu posso pegar aqui Quando o coisa do Chains Não vai acabar Mas vai demorar Então tipo Eu vou formar bastante energia Antes do coisa do Chains Não vai acabar E vamos ver aqui Quanto de Souls Que esse Kotomine dá Se tiver com coisa assim Tipo Eu não preciso nem dar 800 Beleza Tá Eu esperava mais Não vou negar Eu esperava bem mais De itens do Kotomine Mas é isso né Dá 800 aqui De Souls no caso Faz sentido né Tipo Um Grimorio aqui Só pra derrotar Cada um Mesmo no tapa básico Então Não faria sentido Ser mais do que isso Então realmente Eu já estava derrotando Basicamente a vida do Kotomine Lá dentro da dungeon Se não me engano Por isso que eu estava Com essa quantidade aqui De dois SPT Anteriormente né Então é isso Vou fazer aqui Atrial rapidamente né Tipo Formar um portãozinho E eu volto já com vocês Já com a missão Aqui do Kotomine Já completa Só preciso derrotar mais nove Então Só Bora E aproveitando Eu faço esses portais Porque daí O Grimorio ativa Daí eu já derroto Mais facilmente lá Quando eu voltar No caso lá Então é isso Só por isso que eu estou Fazendo isso aqui no caso Então só mora Ok Vamos lá Estou aqui de volta Literalmente depois de um tempo Como vocês podem ver Já estou finalizando aqui Os dois últimos NPCs Basicamente né Finalizando esse aqui E agora finalizo esse aqui E prontinho Finalizado E agora chegou finalmente Realmente aqui O Grimorio né Tipo Só para aumentar Ainda mais Minha energia Eu não sei se é possível Realmente Mas só bora ver E custa realmente 6.66 aqui E já vou para Gold 1 Então perfeito Já peguei aqui E agora O próximo custa 59 SP SP CT Aqui no caso É uma quantidade Bem mais alta Com certeza E deixa eu ver aqui Quanto de energia Que eu estou ganhando Já Tipo Simplesmente Fora da área aqui 250 Por causa da Kagura Então basicamente Dentro da Pera Dentro da Não Não é possível Na moral Sério isso Deixa eu até Ir para dentro da área aqui Porque basicamente Então dentro da área Eu já estou ganhando 1 ponto 1 N Eu já estou ganhando 1 N dentro da área Pois é Eu estou ganhando 1 N dentro da área Como vocês forem ver Ok Eu acho que Eu exagerei Talvez um pouquinho Como vocês podem ver Minha energia está subindo Muito rapidamente Se eu fizesse um rank Eu poderia recuperar Tudo isso aqui De energia que eu estou Mas Bora lá Vamos fazer então O Gilgamesh Logo de uma vez Porque tipo Com isso aqui Eu já estou ganhando Tudo isso Imagina Quando eu passar Para o próximo mapa Porque todos os personagens Aqui quase que eu estou equipado Vai aumentar a força Então tipo Todos esses aqui Vai duplicar A força no caso Então provavelmente Eu vou ganhar Ainda mais energia Então só bora né Vamos derrotar logo Os Gilgamesh Aqui E eu volto Já com vocês E tipo O Gilgamesh Aqui fica bem distante Dos NPCs Então não preciso Me preocupar De diminuir O range Aqui no caso Então só bora lá Vamos derrotar logo O Gilgamesh E eu volto com vocês Quando eu estiver Finalizando aqui No caso No caso O último Gilgamesh No último Gilgamesh No último Gilgamesh Então só bora Ok Estou de volta Aqui Como vocês podem ver E já vou finalizar O último Gilgamesh Aqui basicamente Já vou tacar coisa de souls Para formar ainda mais souls E Ok Não finalizou Eu achei que ia finalizar Sinceramente Tipo Mas ok Eu acho que é porque Talvez eu coloquei Um pouco cedo demais É Talvez Mas é isso Então vamos lá Vamos finalizar aqui Com o souls realmente Beleza Prontinho E agora Completei a cast Finalmente aqui No caso De uma só vez E deixa eu ver uma coisa Tipo Eu lembro que Era caro aqui Só que eu acho Que eu já estou com bastante Será que eu já posso Fazer aqui O upgrade Novamente aqui Em Shield Village Bora conferir aqui Se eu puder fazer o upgrade Novamente em Shield Village Vai ser bem interessante E custa 59 Nossa Só mais um Gilgamesh Provavelmente já conseguiria Aqui no caso E tipo Apareceu em Leaf Village Leaf Village É Será que é esse Mapa É Leaf Village É esse mapa Tipo Então eu já posso Formar mais alguns itens Aqui De Auras no caso Tipo Eu estou precisando Aqui de Blue Flame Senão eu já teria comprado A aura Finalmente aqui Mas infelizmente Não deu Então É Ué Não é Leaf Village É Ah tá A aldeia da folha Nossa Eu sempre confundo Com esse aqui De Ninja Village Mas beleza Bora lá Então Vamos logo de uma vez Aqui Vamos liberar o mapa Tipo Vamos ver aqui Quanto de energia Que eu estou ganhando aqui E quanto que eu vou ganhar Aqui no caso Eu já vou ir aqui Para o mapa De Ghostfield Para comparar Aqui A quantidade De energia No caso Então bora lá Primeiramente Coloca as armas Ok Já está com as armas Estou ganhando aqui 101 OC E agora E agora vou passar de mapa Aqui Coletando aqui De Viking Village E vou ganhar agora Semente 118 OCX Aqui De energia Então aumentou Em 18 OCX Pela melhoria aqui No caso Dos personagens E é isso Basicamente né Agora finalmente Chegamos aqui No Penúltimo mapa Que era anteriormente Agora é o terceiro Antes do último mapa Aqui no caso Falta 3 mapas Aqui Apenas 2 mapas Tecnicamente O mapa que eu estou E mais 2 Mas é isso né Agora vamos ver aqui O que que liberou Eu falei que eu estava Com o máximo de drops E vou ver aqui A missão do mapa 29 é Luthor Tá de brincadeira Só pode né Tipo Literalmente a missão Do mapa aqui atual É Luthor Beleza né Vamos procurar essa missão aqui Que eu preciso dela Literalmente a única missão aqui Que falta para pegar O coisa de Lutin né Mas ok Provavelmente está do outro lado Porque desse lado Está aqui os coisas Aqui mesmo Luthor E é isso né Tipo 5k de inimigos Da dungeon Um pouco mais difícil E basicamente Eu vou ganhar Mais 20% de drops Sério Eu não sabia Que existia essa missão aqui Deste mapa Que dava isso aqui Mas beleza né Deixa eu ver aqui O que isso aqui dá Ok Interessante Então é isso aqui Dá literalmente Mais damage também Viking techniques Então já bora pegar Uma Viking technique Logo de uma vez né Vou pegar no mínimo Uma mythica Já estou com mais de 1400 giros Então só bora rapidamente E eu volto já com 6 E aqui Peguei a minha primeira Viking technique Vamos ver qual vai ser né Tipo Tá de brincadeira Mano na moral Eu peguei a melhor Viking technique De primeira Na moral Que que é isso Ok Justo Tipo Melhorei meu dano Em 5x Eu falei que ia ter eterno No vídeo Mas não esperava Que fosse justamente O melhor eterno aqui Que eu acabei de chegar No mapa Tipo Justo Just Justíssimo Perfeito aqui Com certeza Deixa eu ver uma coisa Se mente agora Meu dano Tá muito maior Olha isso Um Kamesh aqui Uma ult aqui Com o Grimoro Já ficou na metade da vida Na moral Isso aqui foi muito Tipo Foi muita sorte Não tem o que falar Simplesmente foi uma sorte Absurda De ter pegado Aqui No caso O coisa né Tipo Peguei aqui Na pura sorte Realmente Isso aqui não tem nem o que falar Tava nem perto do Piri Eu só giri Menos de 1k de itens aqui E já consegui pegar No caso O viking técnico Aqui né 977 giros Sério Por essa Simplesmente Eu acho que ninguém esperava De verdade Eu falei que ia pegar Um mítico Não peguei o mítico Peguei simmente O eternal Do nada E ainda tem mais O sim Pra me pegar No vídeo de hoje Basicamente Então tipo Realmente eu vou pegar Dois eternos No vídeo de hoje Perfeito Coisa maravilhosa aqui Com certeza Absoluta Mano Na moral Sério Agora eu tô bem feliz De verdade Já tava feliz antes Já tinha dropado Duas relíquias aqui E ainda veio duas Vem coisa assim De eterno Na moral Ok né Vamos finalizar Esse Gilgamesh aqui Então logo de uma vez Já vou colocar Sons aqui Na hora de finalizar Beleza Finalizou Perfeito E com isso aqui Já tô com 47 E se eu não me engano Era 48 Então tipo É basicamente Derrotar um dos Cotomines aqui né Tipo Só derrotar um Cotomine Já vai dar A quantidade necessária Provavelmente aqui Afinal é 48 Então tipo Não é tão difícil assim No caso de pegar 48 Beleza Prontinho Finaliza aqui Deixa eu ver 48 Beleza 48.4 Eu acho que já é a quantidade Necessária aqui No caso E começou o Infernal Invasion Então vou fazer esse Infernal Invasion Já pra farmar uns itens ali a mais né Tipo Afinal eu tô precisando E Nossa Tá de brincadeira Custava 49 Na moral Sério Faltou um pouquinho assim Beleza Vou fazer aqui então Launch of Guts E assim que eu tiver terminado lá Daí eu já vou ter a quantidade necessária De souls Provavelmente Afinal Agora que meu dano tá tão maior Formar souls aqui Vai ser muito de boas Então só bora lá Vamos formar aqui rapidamente Vou colocar coisa de drops mesmo Vou só fazer aqui Naturalmente né E eu volto com vocês Quando tiver finalizado aqui No caso Sério Eu não Não tenho nada pra falar Não tenho nada Que comentar aqui Tive muita sorte É isso mesmo E é isso Só bora lá então Volto já com vocês Ok Tô de volta aqui Como vocês podem ver Já completei aqui no caso Até a 47 Basicamente né Tipo Consegui passar um pouco mais até Mas infelizmente Não ganhei Blue Flames aqui Que eu precisava Sinceramente Tipo Não entendi isso aqui Não veio Blue Flames de jeito nenhum Mas de bom Fazer o que E aqui Como vocês podem ver Já tô com 61 SPC SPCT Aqui de souls Basicamente Então bora lá Já vou quitar E já vamos logo de uma vez Lá pra poder Upar o rank up Aqui novamente Em shield village Né Tô com o Grimora aqui ativo Né Por isso que eu dei tanto dano assim Então rapidamente E só bora Prontinho aqui Rank up feito E agora o próximo Custa 530 SPCT Aqui pra gold 3 Mas infelizmente Eu não tenho nem os itens aqui No caso Como vocês podem ver Né E basicamente agora Eu já tô ganhando Muito coisa mesmo Aqui Sem dúvidas Né Simplesmente 417 417 OCX Mas o que De verdade O que que é mais importante Nem é coisa de damage Aqui sinceramente Né Acho que já deu pra entender Isso aqui Vou até gerar isso aqui Vai que acontece Uma sorte gigantesca Que eu pegue o exode O exode Aqui no caso Vamos ver Será que acontece Duvido né Sinceramente Difícil demais pegar Dois Sem ser o pire Aqui no caso Ok Infelizmente Infelizmente Não veio nem Mítico aqui No caso Tipo Nem umzinho Aqui pra mostrar Aparecendo Pra ter a chance De vir Mas é isso De boa Isso acontece Já tô feliz Não vou ficar triste Com isso aqui Não tem nem Pra ficar triste No caso E vamos girar Aqui em Sin's Kingdom Daqui a pouco Vou pegar o pire Que é a maneira Do Sin's Kingdom Então já bora Aproveitar pra girar O que eu tenho Aqui no caso Que é 2.46k Então tipo É bastante coisa Vai que acontece De vir do nada O Archdragon Aqui sem precisar Do pire Pode acontecer Igual aconteceu lá No caso Tipo Simmente No Archdragon Tipo Peguei aqui A quantidade necessária Pro pire Quando eu fui ver Não precisava ver Do pire Mas é o que né Então só pra ver Se eu pego aqui no caso Bom Depois de um tempinho aqui Vem alguma coisa Vamos dar uma olhada Aqui que foi né Tipo Foi muito giro mesmo E vamos ver Lion Pride de novo Pois é Acontece né Não é Possível acontecer 2 milagres de uma só vez E começou a linha Insane Dungeon Por isso que eu parei De girar no caso Já tinha vindo outro Lion Pride Eu só tinha cortado Aqui no caso Mas é isso Vamos lá então Vou fazer aqui rapidamente E eu volto com vocês Quando eu tiver finalizado Pra continuar girando lá Ainda mais Sims E ver se eu consigo Sims ainda melhor né No caso E como vocês podem ver Tipo Só de ter ficado parado lá Já aumentou em 0.3 CT Aqui minha energia Então se eu tivesse ficado Dentro da área Eu já estaria com Mais de 3 CT Aqui de energia Nesse tempinho Que eu tava girando Ali os Sims né É curioso isso aqui Bem curioso Com certeza A quantidade de energia Já que já aumentou Aqui no caso Então só bora lá Volto já com vocês Ok Tô de volta aqui E como vocês podem ver Eu já cheguei Da 27 aqui no caso Tipo minha energia Nem subiu Só aumentei realmente Meu damage E já foi o suficiente Pra aumentar 2 waves aqui Do que eu chegava Anteriormente né Tipo anteriormente Eu só chegava Até a 25 aqui E como vocês podem ver Mesmo com Sem grimora Aqui eu já dou dano Mesmo com itens De drops Então tipo Com certeza aumentou Bastante aqui As coisas No caso né Então só bora lá Vou continuar fazendo aqui O coisa de girar Sims E eu já volto com vocês Rapidamente aqui Quando tiver terminado De girar todos os Sims E outra coisa Eu já tô com o peer Aqui dos Sims Deixa eu mostrar pra vocês Que tá em simente 16.2k Então tipo É garantido mesmo Que eu vou pegar no vídeo De hoje Então só bora lá Volto já com vocês Vou continuar girando E boa sorte Ok Terminei de girar aqui o Sims Não veio Como vocês podem ver Nadinha aqui no caso E é isso Beleza Tá bora lá Então agora Deixa eu fazer uma coisa Que tipo Eu ignorei totalmente O fato Que eu cheguei No novo mapa Mas eu não olhei A vida dos NPCs Sempre eu mostro aqui Pra vocês A vida dos NPCs Então bora Dar uma conferida aqui Na comparação Da vida do Gilgamesh Pros próximos NPCs Será que vai aumentar Muita vida aqui Espero de verdade que não Senão eu tô perdido Então só bora lá Vamos conferir aqui No caso logo de uma vez Beleza O Gilgamesh aqui Tem o seu 6SXT SXCT Beleza 6SXCT Então provavelmente Os NPCs aqui Do novo mapa Vão ter literalmente 60 No mínimo É isso né Tipo Espero que seja Por favor Não seja 600 Se for 600 Aí já era Ok Pera É Ok É mais fraco Do que eu imaginava 47 Beleza né 47 então Ok 47 SXCT Aqui No caso Como vocês podem ver Beleza Tá Vamos lá Então vamos conferir O próximo NPC Depois do Reiner Aqui Reiner Aqui no caso né Tipo é meio confuso O nome dele Mas é isso Aqui é o Dorkel Dorkel Onde tá Dorkel 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 Aqui tava em 48 E ali foi pra 38 É isso né Deixa eu até confirmar Uma coisa Antes tava em 48 Beleza 48 aqui Vou fazer uma Multiplicação básica Aqui 48 Acho que é 8 vezes Isso mesmo 8 vezes de vida Beleza Tem tipo Menos de 8 vezes de vida Aqui Ok Tranquilo Tranquilo Então tipo Tá mais tranquilo Esse mapa aqui Do que os outros mapos Que aumentavam em 10 vezes 100 vezes aqui No caso Beleza Tá Aqui 380 Então vamos conferir O próximo NPC aqui Depois do Dorkel O Dorkel Vai ser depois O Astad Astad Beleza Bora procurar o Astad aqui Beleza Astad aqui Astad Já tem 3 Tá Ele tem 3.08 SP 3.08 SP É exatamente 10x né Não Não é exatamente 10x não É menos que isso Que é isso É 8 Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui 8 8x de novo Beleza Tipo Então Tá resumindo Nesse mapa Aumentando de 8 em 8x É isso mesmo Deixa eu confirmar aqui Até Aqui 3.8 Vai pra Deixa eu confirmar de novo Tipo Coloca 3.8 aqui 3.08 Tô fazendo conta Na calculadora mesmo Mais fácil Porque se não for Aqui vai ser meio complicado Ficar fazendo as contas Na cabeça Isso aqui né 3.08 Deixa eu colocar 3.08 Fica mais fácil Daí coloca Vezes 8 aqui E Não Pera É menos do que isso Ok Calma aí Não Pera Deixa eu só confirmar uma coisa Que eu tô vendo aqui O mini boss né Eu tenho que ver aqui Depois do Astad Pera aí Depois do Astad É o Ericsson Beleza Depois do Astad É o Ericsson O Ericsson aqui Tem 24 de SP 24 SP CT de vida Basicamente isso né Então é basicamente aqui 24 SPT É literalmente 8x de novo Beleza 24 Então 8x de novo Tranquilo Bora colocar aqui novamente Os 24 de vida dele E bora colocar vezes 8 Provavelmente vai ser 1.92 Que é o 192 no caso Que aqui é 198 Então é tipo 8 ponto alguma coisa E depois de 1.198 Já vai pra 157 Realmente aqui Tipo nesse mapa Todo o mapa aqui É tipo Vezes 8 só Apenas Ok Tipo Então eles facilitaram Esse novo mapa Coisa boa né Faz sentido Que se fosse continuar Na velocidade Que tava aqui Toda vez aumentando Em 10x 10x Daqui a pouco Eu não ia conseguir Passar de mapa Porque toda vez Pra eu passar de mapa Se terem noção Eu tenho que pegar Tipo Coisas do próximo mapa Então eu ia ter que Chegar no rank up máximo Tudo máximo E não vou estar chegando No próximo mapa No último mapa do jogo Dessa maneira Mas daqui Eles diminuíram a mão No caso Então eles colocaram Vezes 8 apenas a vida Achei interessante né Tipo É bem menos Do que a diferença Aqui das vidas Dos outros NPCs Que simplesmente aumentava Em 10x Pra cada NPC Sério Essa quantidade Era absurda De verdade mesmo E tanto que O mapa ali Atrás aumentou Em 100x Do nada Assim Então tipo Tava já assustado Achando que todo mapa Ia ter isso Mas beleza Então sabendo aqui Que o mapa É mais tranquilo De passar De passar Do que os outros mapas Ao menos isso Pelo menos Beleza Vamos ver aqui Então Falta duas horinhas Apenas pra mim Fazer as trocas Daí depois Fazer as trocas Eu já vou pegar Mais um Eterno Aqui no caso E vamos ver O que eu posso fazer Tipo Eu não vou fazer Os portais agora Já que eu descobri Que tem como aumentar Ainda mais A quantidade de drops Então com certeza Eu vou fazer mais E eu perdi A hard dungeon Enquanto eu tô fazendo As coisas aqui Fazer o que Acontece Tipo Perdi Acontece Fazer o que Tá É isso Beleza Vamos lá Então Vamos ver O que eu posso Fazer aqui Enquanto isso Aqui no caso Afinal Eu vou ter que fazer Muita coisa Com certeza Nessas duas horas Aqui no caso Beleza Tá Soverem power É uma coisa interessante De pegar Pra energia No caso Que técnicos Preciso demais Isso aqui De que técnicos Eu não sei Onde dropa muito Então tipo É meio complicado De pegar De que técnicos Beleza Tá Próxima coisa Além de que técnicos Vamos ver Tem Briefing Briefing Eu sei onde pega Mas a demora De pegar Briefing Mas eu tenho 2k De Briefing Vamos tentar pegar Vamos ver Se acontece Vai que acontece Algum milagre E eu pegue A respiração Aqui Da pedra Logo de uma vez Então só bora Vamos lá Boa sorte pra mim Que venha Briefing Da pedra aqui E eu consiga Ganhar 5x De energia Então Boa sorte pra mim E só bora Ok Vamos lá Tô aqui Depois de um tempo De volta Basicamente E como vocês podem ver Eu tô fazendo aqui O World Boss Já terminei de tirar tudo Infelizmente Não peguei Absolutamente nada E também Aqui no World Boss Não peguei nada Eu só preciso Dessa relíquia Aqui Sério Eu já até perguntei Tudo mais Falaram que sim É possível Pegar essa relíquia Tudo mais E é isso né Literalmente aqui Não consegui pegar Nada Absolutamente nada Dos outras coisas Então Basicamente agora Agora eu tenho que esperar No caso Começar A próxima coisa Que tipo No caso Não é próxima coisa É começar O coisa de poder Trocar os itens Basicamente né Falta uma hora e meia Como vocês podem ver Apenas Então tipo Já tá bem perto Sinceramente A Trial Hard aqui Já tá começando também Falta 3 minutinhos só E outra coisa É que eu já tô aqui No total Com 402 Blue Flames Então em breve Eu já vou poder Upar a Aura No caso E sim Eu tô só esperando Upar a Aura Pra poder fazer No caso O Ascensio aqui E pra poder Resetar a minha força E depois formar Mais energia ainda né Daí eu já vou Pra Viking 5 Basicamente Viking 5 é de boa De pegar né Tipo Eu já tô com 6 Esse P de souls É muita coisa de souls Aqui né Sinceramente A quantidade de souls Que eu tô aqui É muito alta Pra quantidade de souls Que precisa realmente Isso porque eu ainda Tô com chance Então tipo Eu tenho que aproveitar Rapidamente Senão eu vou perder O chance aqui Então eu não vou ganhar Muita energia depois Então tem que correr Realmente pra fazer As coisas aqui no caso Então Bom É basicamente isso né Eu vou agora esperar Aqui começar a trial heart Não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer O portal de rank C Logo de uma vez né Tipo Eu sei que eu falei Que eu não ia fazer Mas Tipo Não tem muito O que eu posso fazer Sinceramente Coisa que eu posso fazer aqui É castelo infinito Canseira De verdade Tipo É Melhor maneira Pra definir o castelo infinito Canseira basicamente né Tipo É muito demorado Aquilo castelo infinito Mas seria uma coisa boa né Afinal daí Economizaria Coisas de essência Talvez eu faça Castelo infinito aqui Realmente pra poder Economizar Sinz E poder girar também O briefing né Daí eu pego o briefing No vídeo de hoje Também aqui no caso Porque se Se eu fizer Dois castelo infinito Vai dar o suficiente Aqui no caso Pra pegar Os dois aqui No vídeo de hoje Basicamente Eu acho que eu vou fazer Então pensando bem Porque dá um K de item de cada Então eu acho que Vale a pena Talvez aqui no caso Vamos só ver Se com isso aqui Eu vou estar perto Aqui de pegar O personagem Primordial Sinceramente Eu duvido De verdade mesmo Eu duvido Eu preciso de Muita coroa E muito cálice Aqui no caso Então só bora lá Vou fazer aqui Rapidamente o portal E eu volto já com vocês No caso Quando eu tiver finalizado Opa Dropei outra dagger aqui né Mostrei dessa vez Pra vocês dropando né Tipo Da vez passada Eu só falei que dropei Mas essa aqui Apareceu até dropando E é isso né Só bora Bom Uma coisinha básica aqui Acabei de terminar Uma dungeon hard aqui E basicamente Depois da dungeon hard Eu simplesmente consegui Dropar Três portais Então no caso agora Eu tenho quatro portais Talvez seja realmente Possível aqui Fazer o personagem Primordial Aqui no caso né Falta só Vinte e nove coroas E desse aqui Falta uma quantidade Aqui de cálices Que é Trinta e três cálices Então tipo É sim possível Então eu acho que Eu vou tentar né Tipo Eu sei que pode dar Muito errado Pode dar muito errado Mas é isso Só bora lá Depois eu faço Outras coisas Mas por enquanto Eu vou ficar tentando aqui Fazendo o máximo possível Aqui no caso E boa sorte pra mim né Eu consigo chegar até a 37 Sem ativar a grimora Nem nada Então é isso Só bora lá Volto já com vocês Quando tiver terminado aqui Realmente de fazer Todos os quatro vezes aqui E é isso né Porque basicamente Não tem como fazer mais vezes Porque já terminei a hard Então agora é só Daqui meia hora Quando começar a trial insana Então só bora Ok Tô aqui de volta Literalmente Depois de um tempinho né Simplesmente pra vocês terem noção Eu já tô aqui Literalmente na última E basicamente Eu tive uma Pequena sorte E um pequeno azar Ao mesmo tempo Aqui no caso Eu não sei se Pode se reverter agora E não reverteu Sério Porque Qual o motivo Da pequena sorte E pequeno azar Ao mesmo tempo Bom Eu explico Eu explico Basicamente porque Simplesmente Faltou duas coroas Pra mim ter A quantidade necessária Pra fazer o personagem primordial Pois é Duas coroas Apenas Então tipo Eu dropei o Kali Suficiente Mas o coroa Faltou só duas coroas Sério Eu não tô acreditando nisso De verdade mesmo Então basicamente Agora eu vou ter que esperar Começar uma Trial aqui No modo insano E torcer Pra vir Um portal Ao menos De rank C Pra mim farmar Essas duas coroas Sério Porque é literalmente Um drop De duas coroas E eu já consigo Porque O motivo de eu não ter conseguido É justamente Porque veio Dois drops De uma coroa Tipo Podia ter vindo Todos os drops De duas coroas Mas não Veio dois drops De uma coroa Pois é Acontece né E com isso Agora faltou Só isso aqui Pra mim Completar Aqui no caso Vamos ver Se eu consigo Dropar blue flames Literalmente Só quero ver Aqui Tipo Eu só tô aqui Mesmo Por causa das blue flames Caso esteja na dúvida Aqui E consegui A quantidade De blue flames GG Perfeito Então só vou Completar aqui Rapidamente E eu vou Com vocês Rapidamente Já consegui A quantidade De blue flames E agora É lucro O que eu pegar Aqui no caso Eu vou precisar De mais blue flames Pra próxima Mas pelo menos Uma eu já consigo Pegar Então só bora Ok Vamos lá Tô aqui de volta Literalmente Já finalizei Aqui até a 46 E agora Eu posso fazer Literalmente Uma coisa aqui Que eu tava Precisando fazer Que eu esqueci No caso também Tipo Eu tenho esse detalhe Eu simplesmente Esqueci totalmente Do fato Que eu podia Comprar armas E como vocês podem ver Meu jogo começou Travado do nada Só começou Do nada Tipo Foi aqui Mas ok Mas basicamente O que eu esqueci É que eu podia Comprar arma Aqui no lobby Por eu ter passado De mapa Tipo Eu esqueci totalmente Aqui E eu vou Comprar com certeza Mas só bora Fazer aqui Rapidamente O rank up Da aura Tipo Daí vamos pegar Uma aura boa E depois de pegar A aura E eu vou pegar As últimas espadas Possíveis aqui Que eu possa pegar No caso do mapa Sério Como vocês podem ver Meu jogo começou A travar Cemente do nada Aqui Tipo Eu acho que talvez Porque eu tô Muito tempo online Não sei O servidor começa A crachar Assim Sem mais nem menos Cemente Mas é isso Deixa eu ver Aqui Eu acho que estabilizou Um pouquinho Já consigo Mover no caso Bora lá Então Vou com certeza Reentrar aqui No servidor Mas antes disso Deixa eu só fazer Isso aqui Rapidamente Aqui no caso Beleza Deixa eu ver Quanto de energia Que eu tô ganhando Com as armas atuais 417 Com o Kagune Beleza Aqui O Pado Só 10 O próximo Seria 90 Daria pra pegar Mas isso aqui Não tem Blue Flames Então é isso Agora eu tô ganhando 500 OC Muito bom Com certeza Então dentro da área Já vai pra 2N De energia E agora Bora comprar As armas Logo de uma vez Tem 48 Bora ver Quantas armas Que vai dar pra comprar Com 48 SP Provavelmente não muita De verdade mesmo Então vamos lá Vamos ver aqui Em Viking Village Tô achando na real Que eu vou poder Comprar as últimas armas Tipo tá muito barato As armas aqui Realmente eu posso Comprar 3 da última Arma aqui Sem problema nenhum Como vocês podem ver E a última arma Da 9 SP Então tipo Eu acho que a quantidade De energia que eu tô ganhando Aqui é um pouco alta Talvez 3N de energia Fora da área Eu acho que Tá um pouco Absurdo Talvez né Tipo A energia que eu tô ganhando Aqui Simmente Já virou nada Mas Tipo Deixa eu fazer uma coisinha Até Vou colocar coisa de drops Aqui só pra Tirar um pouquinho E vamos colocar Passiva Tipo Eu sei que passiva Já vai deixar muito mais forte Então vamos lá Vou colocar eficiência 5 No mínimo aqui Nas 3 E eu volto com vocês Rapidamente já Com as passivas colocadas Ok Só agora então Coloquei aqui O encantamento Nas 3 espadas Coloquei em 4 espadas Na real Porque tipo Semente eu peguei Uma coisa de drops Aqui do nada Então é isso né Como vocês podem ver Aqui já mudei também A formação Então tá com Isso aqui de drops Tanto que agora Eu tô ganhando Tipo 114 OCX Aqui de energia Com drops Mas o importante Realmente é que Com full energia Eu tô ganhando Semente 420 OCX De energia Sério Isso aqui já era O que eu ganhava Anteriormente Com o Kagune Pra vocês terem uma noção Então tipo É Eu acho que aumentou Bastante com certeza E aqui Eu acho que já posso Fazer até os rankups De boa Sem dúvidas Nenhuma E não vai prejudicar Absolutamente nada Eu acho que eu só vou fazer Insane Dungeon E daí eu vou fazer O rankup Porque basicamente É isso né Tipo Não tem muito O que eu posso fazer Ou talvez eu faça um portal Se eu dropar o portal É claro né Mas é meio difícil Dropar o portal Então nesses 3 minutos Aqui que eu tenho Eu vou aproveitar Pra deixar os NPCs Sem vida Aqui no caso Lembrando aqui Tem 230 SX Então provavelmente O próximo NPC Que eu precisaria derrotar É o NPC do Gilgamesh Aqui Pra upar Um rankup No caso Eu tenho quase certeza De isso Eu não tenho certeza absoluta Mas eu tô Me baseando aqui Pelo que eu ganho De energia nos NPCs Tipo Por exemplo Nesses NPCs aqui Que eu derrotei Desse aqui Simplesmente Desse aqui Dropa 40 Então tecnicamente Seria o de 20 Nesse aqui Nesse aqui Dropa 200 Então tecnicamente Seria o de 200 De agora Então no Gilgamesh Aqui seria O NPC Da missão Atual Aqui do boss Tipo Eu acho que é meio Confuso de explicar Mas deu pra entender Talvez Eu espero que dê pra entender O que eu quero dizer Aqui no caso Mas basicamente Aqui derrotando o Gilgamesh Deixando ele Sem vida nenhuma Pra finalizar ele Com pouca energia Vai dar pra fazer De boas Dois rankups Facilmente Dessa maneira E basicamente Como vocês podem ver Meu dano tá bem alto Então dá pra fazer Tranquilamente Isso aqui Então só bora lá Vamos deixar sem vida Aqui Enquanto não Começa lá A Insane E quando começar a Insane Eu vou fazer ela E já volto com vocês Com o resultado Então só bora E aqui eu consegui Dropar um portal Então tipo Já abri um portal Aqui pra fazer Pra pegar essa coroa E vamos fazer Finalmente o Gilgamesh Aqui logo de uma vez Demorou bastante Mas finalmente Eu vou conseguir O Gilgamesh Eu só preciso Dropar duas coroas Por favor Se eu não dropar coroa Vai ser muito triste Então só bora lá Vamos torcer Pra dropar coroa Dessa vez E eu volto Já com vocês No caso E por fim Finalmente Tô aqui de volta Depois de um bom 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 tempo Basicamente Consegui finalmente Duas coroas Pois é Eu consegui duas coroas Só Que bom né Que bom que eu só precisava De duas coroas Imagina se eu precisasse De mais que duas Ia ser triste Foi as duas E um só drop Aqui no caso Então eu tive Até que sorte Nesse drop Mas se bem que Sério Duas coroas Só Nenhuma coisa inteira Que até o F37 É sacanagem né Mas pelo menos aqui Eu consegui Então tá de boas Bora lá Pra Dash City Finalmente E vamos fazer Esse personagem Primordial Que eu já tô Prometendo Há muito tempo Aqui no caso né Vamos lá então Deixa eu já colocar Aqui Foi energia né Tipo Vou ver Quanto de energia Que vai aumentar Vou tirar Essa saber aqui Que as outras aqui Já tá com o Primordial Quando vocês podem ver É prodígio no caso Mas é isso né Então vamos lá A saber aqui Gilgamesh aqui E só bora Finalmente O craft O famoso Craft do Primordial E com isso Tô aqui com o meu Gilgamesh Que dá 81.9 bilhões De energia Na base E com certeza Vocês já sabem bem O que eu vou fazer né Vou literalmente Colocar ele No máximo possível Sim No máximo possível Bora tacar ele Na força máxima Eu posso então Eu vou né Literalmente Eu posso então Eu vou Então só bora lá Vamos primeiramente Aqui colocar Ele na No modo especial dele Ah eu tenho que Desbloquear Claro né Sempre esqueço Disso aqui Aqui beleza Deixa eu bloquear Esses dois Só por Precaução né No caso Então é isso Beleza Primeiro aqui Que é ACT né Tipo nem olhei direito Tá barato demais Pra mim aqui Tipo É porque eu tenho muito item Porque eu farmei muito É até triste lembrar disso Mas beleza Agora aqui Bora pra Black Clover Infelizmente Eu não vou poder fazer A evolução lá No outro mapa Porque motivos nobres né Não tem como eu fazer E aqui Agora 163 Custa 1.68 QICT Quentinhos aqui Bastante Só que eu tenho Bastante também Então dá na mesma Tipo Não dá nada Basicamente Eu faço tanto coisa Aqui Farmei tanto Que nem Balança aqui né Tenho 6.2K Basicamente Mas é isso Bora lá Então Finalmente Peguei O meu personagem Primordial Gilgamesh Com seus 327 bilhões De energia Aqui Mas ainda melhor Sim Ainda melhor Tem como Colocar passiva Então Só bora Vocês já sabem Qual passiva Colocar né Tipo Pode demorar Pode demorar Vai demorar Com certeza Tô aqui Com 0-5K Do Piri Mas eu tenho Itens suficientes Então Só bora lá Vou ficar girando Aqui do Gilgamesh Até pegar A passiva Primordial Prodígio né Tipo Primordial Prodígio Tem que ser Prodígio Sério Se for fazer Primordial Tem que ser Prodígio Não tem outra Opção De verdade Não tem outra Opção Pra colocar Em um personagem Primordial A força dele Já é Absurda Com uns 300 bilhões Então Tipo Vai pra 600 Vale muito a pena Com certeza Então Só bora lá Vou fazer isso aqui Rapidamente E eu volto com vocês Quando eu tiver Finalizado aqui De colocar A protígio Vai demorar Com certeza 5 mil giros Não é pouca coisa Então Só bora Provavelmente Quando eu voltar Eu já vou poder Até fazer O coisa lá De trocar as coisas E tudo mais Então Assim que eu voltar Eu já vou poder pegar Um eterno Provavelmente aqui No caso Então Só bora Eu tava falando aqui Sobre voltar Só quando eu pegasse Coisa aqui Mas eu decidi Que eu vou fazer Uma coisinha antes Sério Tipo Minha energia Já tá em 5 SPCT Que que vocês podem ver Tipo CT no caso CT Tá subindo tão rápido Que Basicamente Eu acho que compensa Eu já fazer o ranking Logo de uma vez Antes que eu perca Aqui no caso As coisas Mas antes disso Deixa eu fazer Essa hard dungeon Aqui rapidamente Eu sempre gosto De fazer essa hard dungeon Mas tipo Eu acho que Vocês repararam Tá um pouco travado O servidor aqui Então Eu acho que talvez Eu vou fazer Aquela estratégia lá Que eu falei anteriormente Antes que eu perca O Gilgamesh Que eu deixei sem vida Lá né Então eu acho que Eu vou fazer isso Tipo Na hora que eu for Deixar girando ali Eu vou Resetar meu ranking Já de uma vez E pegar o próximo Depois de viking 5 Aqui no caso Senão eu vou perder Tudo que eu fiz Aqui anteriormente E não vai valer a pena Aqui ficar girando Se não Então vamos lá Vou colocar aqui Esse personagem aqui Só pra ter mais um personagem Equipado aqui Só pra ganhar um pouquinho Mais de energia Quase nada Mas é isso né Então eu vou fazer aqui A hard dungeon Eu vou completar ela E depois eu vou resetar Minha energia Porque enquanto eu estiver girando Eu vou recuperar minha força Mesmo que eu não esteja Na área 4x né Tipo Basicamente como vocês puderam ver Eu tava com 4 CT aqui De energia E quando eu comecei a girar Depois já passou pra 5 CT Porque eu tô ganhando Tanta energia Mas tanta energia Que fora da área Eu já consigo farmar energia Então Eu acho que vale a pena Com certeza Então só bora lá Vou só completar aqui Vou resetar o rank Fazer tudo mais E eu volto com vocês Rapidamente Então só bora Ok Hard dungeon completa Então vamos fazer aquilo lá Que eu falei anteriormente Logo de uma vez Eu poderia fazer 3 tank ups De uma vez 3 ascensos no caso Mas eu acho que eu não vou Querer fazer não Vou fazer só 2 mesmo De uma vez E é isso Aqui como vocês podem ver Custa 1.84 Então já bora fazer Logo de uma vez Esse aqui também né Que literalmente Eu só vou precisar chegar lá No mundo de gate Que é No mundo de destiny city E literalmente derrotar Um único lpc Que eu já deixei Sem vida lá Do Gilgamesh Sério Eu já deixei No mínimo da vida possível É impossível Ter menos vida Do que eu deixei aqui Sinceramente mesmo Olha isso Tá no finalzinho Ali no caso E aqui já tô com Uma quantidade boa De energia Então só bora finalizar aqui Rapidamente Assim como vocês podem ver E já vou conseguir A quantidade necessária Aqui de souls Até um pouco de mais Talvez né 9 sp Spct aqui E é isso né Tipo Basicamente então Já posso aqui E o próximo Custa só 14 Ok Por isso eu não esperava Sinceramente Então tipo Basicamente eu posso Fazer de novo aqui Se eu não me engano até Porque com a velocidade Que eu derrotei ali Eu não duvido nada Que eu consiga derrotar O Gilgamesh com a força Que eu tô atualmente Eu sei que é Meio loucura Mas talvez Deixe certo Porque eu tô aqui Com um grimódio de antimagia E aqui como vocês podem ver Minha energia já tá subindo A ponto de ela já tá Com a força que eu tava Anteriormente Praticamente quase Então tipo Acho que não é tão loucura Assim não Na real E é isso né Vou fazer isso aqui então Vou derrotar esse Gilgamesh aqui E eu já vou ter A quantidade Na real Acho que não vai dar certo não Eu precisaria derrotar Mais do que um Gamesh Eu precisaria derrotar Dois Gilgamesh É só se eu fosse doido né Se eu for doido Daria certo Mas tipo Aqui não vai dar certo Isso aqui não Sinceramente Tipo Eu poderia derrotar um Mas só que eu precisaria Derrotar dois Gilgamesh Pra dar certo isso aqui Então É Não vai dar certo Não vai dar certo Vou só derrotar um aqui Rapidamente Só pra ver O que que acontece né Tipo Será que dá tempo? Não dá tempo É vai acabar o grimório Acabou o grimório É não deu Beleza Então vamos lá Vamos voltar só pro lobby De uma vez Fui ignorar isso aqui E vamos aqui Ficar girando realmente No meu personagem Aqui no caso Se ele tivesse equipado Provavelmente daria né Tipo Esse personagem Se tivesse equipado Eu teria ganhado Muito mais energia E poderia ter conseguido Aqui no caso Mas é isso Agora eu vou estar ganhando energia Então tipo Depois quando eu tiver Coisado aqui Eu já vou poder com certeza Então só bora lá Volto já com vocês Agora sim Só volto quando eu tiver Com o Gilgamesh aqui Com o prodígio Então Definitivamente agora Só bora pegar Esse prodígio Então é isso E aqui como podem ver Consegui finalmente A passiva Aqui no Piri né Demorou bastante Com certeza pra pegar Mas finalmente Veio a passiva aqui No primordial No caso A passiva prodígio né Eu sempre confundo Por os dois Se com o P Mas bora só confirmar Se foi no Piri mesmo Eu acho que foi no Piri Mas é isso Foi no Piri mesmo Como podem ver E aqui agora Temos a prodígio E deixa eu ver agora Quanto de energia Que vai me dar isso aqui Anteriormente Deixa eu falar aqui Que semente eu já peguei Shinobi 2 né Tipo eu fiz mais Um Rank Up aqui Eu já tava com 13 CT aqui De energia Então Quando eu tava Em 2.5k aqui Eu fiz o Rank Up aqui No Ascensio Basicamente eu fiz Uma Trail Insana ali Consegui a quantidade De Sol Se peguei aqui No caso A quantidade De volta De energia Mesmo depois De ter feito O Ascensio No caso Então se eu não Tivesse feito A Ascensio Eu já estaria aqui Com 26 CT né Então é isso Basicamente Só queria mesmo Falar isso aqui E vamos lá Então vamos ver Agora quanto de energia Que eu vou estar ganhando Com esse personagem Novo aqui no caso Beleza Sem o personagem Eu tô ganhando 1.06n de energia E com o personagem Aqui agora Vamos lá Vamos ver Quanto de energia Que eu vou ganhar Sinceramente Eu não faço ideia E é isso O personagem do Gilgamesh Fica equipado Simplesmente 2.6n de energia Mano Isso é muita coisa Na moral Sério 2.6n Basicamente eu vou ganhar Mais do que o dobro Tipo É o dobro E metade do dobro Um pouquinho mais Da metade do dobro Tipo É muita coisa Sinceramente mesmo Não tem nem o que falar Sobre isso aqui no caso Como vocês podem ver Falta 20 minutos apenas Pra resetar Aqui no caso Eu acho que eu vou fazer Essa infernal em vez aqui E depois de terminar ela Eu vou reentrar aqui Pra sair esse lag Que de verdade Não tá valendo de nada Sério Olha isso Eu tô tentando Dar spawn no lugar Mas tô voltando aqui Pro lobby até De tanto lag que eu tô E é isso Então vamos lá Vou só fazer Essa infernal aqui Rapidamente E eu volto com vocês Já sem lag nenhum E com resultado Aqui no caso Já logo de uma vez Como vocês podem ver Minha energia Tá subindo bem rápido mesmo Tipo Ativar Agora O Coisa aqui E simplesmente Se eu tivesse dentro da área Eu estaria ganhando 100 N aqui De energia Com kaguri Então tipo É Definitivamente Melhorou bastante coisa mesmo Então só vai lá Volto já com vocês Vou resetar tudo aqui E é isso Só vai lá Rapidamente Então é isso Volto basicamente Já reloguei aqui Como vocês podem ver Já saiu totalmente o lag E bom E bom Eu tinha completado lá Eu ganhei alguns itens Aqui Nada demais Sinceramente Tipo Ainda nem carregou direito Acabei de reentrar no servidor Literalmente agora Mas bom Basicamente aqui Eu já posso trocar os itens Finalmente aqui Em um minuto Tipo Falta um minuto Sério Eu achei que já tinha acabado Até o tempo aqui no caso E deixa eu ver uma coisa Quantos itens exatamente Que eu vou precisar aqui Pra poder pegar o sim Eu vou precisar de Literalmente 2.6k Beleza 2.6k E eu tenho Vamos ver Quantos Calma aí Inventário Corrência E eu tenho um total De Calma aí Onde está Onde está Aqui Eu tenho 200 Beleza Se eu não preciso de 2.6k Tecnicamente então Eu preciso de 2.4k Aqui de itens É uma quantidade De pequena Sinceramente Eu nem sei se eu vou querer Aqui pegar os sims Porque tipo Sinner Token Aqui basicamente Se eu pegar Eu não vou ter chance De pegar outras coisas E basicamente Aqui eu poderia pegar Isso aqui facilmente E fazendo Três vezes lá O Castelo Infinito Mas eu acho que eu vou fazer Porque eu estou com preguiça Mesmo de fazer O Castelo Infinito É isso agora Vamos lá então Vamos começar aqui Pegar os itens Logo de uma vez Aqui vamos procurar Sinner Token Beleza Prontinho Achei Sinner Token E bora ver aqui Os itens que eu vou jogar fora No caso Para pegar isso aqui Eu poderia jogar esses Itens que já tem 20k fora Mas eu acho que eu não vou jogar eles não Porque eles vão ser úteis Em algum momento Aqui no caso Vou jogar sangue fora Afinal tipo Sangue eu não vou usar Beleza Então 5k de sangues ali Ok Vamos ver o que mais eu posso usar E sangue de demônio também 5kzinho É isso né 5kzinho de cada E já vai dar a quantidade necessária Aqui basicamente quase Então vamos lá Vamos sacrificar 5k de sangue É 1kzinho aqui E o outro também Que eu falei É literalmente Eu acabei de falar Eu esqueci já Sério Minha memória está um pouco ruim Às vezes É sangue de Oni Beleza Sangue de Oni aqui DNA de Oni Beleza Isso aqui Perfeitinho E com isso Eu já tenho aqui A quantidade necessária Quase de Coisa Só vai faltar 400 agora No caso Deixa eu só confirmar Se é isso mesmo É 2.4 6 É isso mesmo Tá 6 Então falta 400 aqui Basicamente Deixa eu ver O que eu posso trocar Por 400 itens aqui É Fragmento mágico Fragmento mágico Está sobrando bastante também Então vamos lá Sacrificar fragmento mágico Antes que Bata 20k de novo né Cadê Onde está os fragmentos mágicos Aqui achamos Vou pegar 300 Só pra garantia E vamos girar lá né Tipo Se não vai que eu pego 400 E acontece exatamente igual Aconteceu da última vez Que eu peguei todos os itens Pro pire E peguei antes do pire Acontece Mas bora lá então Vamos girar agora E vamos ver se eu pego Antes do pire Ou vai ser no pire Provavelmente vai ser no pire Tipo 2.5k aqui já Pra pegar Se não for o pire Isso aqui Eu volto aqui E pego um pouco mais de itens Até pegar o pire Então só bora lá Vamos girar logo de uma vez aqui Literalmente Em Sims King E vamos aumentar O meu damage Um pouco mais Aqui no caso né Tipo Eu já melitei bastante O meu damage No vídeo de hoje Mas eu vou aumentar Ainda mais aqui Então só bora lá Vou girar aqui E eu volto já com vocês Com o resultado aqui no caso Tô sem autoclique Então vamos sim Dessa maneira aqui No caso Então só bora Ok Vamos lá Tô aqui agora Preparadíssimo pro pire Já né 19.9k Então já bora agora Comprar lá O que tá faltando Aqui no caso né Eu acho que é só 50 itens aqui no caso Nem lembro Quanto que é exatamente Mas vamos pegar 50 aqui Já deve ser o suficiente Pra mim poder Já zerar Logo de uma vez aqui Coisa de Sims Kingdom Minha voz ficou até ruim Aqui só por causa disso né Mas é isso Bora lá então Vamos já zerar 50 aqui logo de uma vez E já peguei Peguei aqui Nossa até passou né Tipo Ratchet of Dragon Né Nem sei falar isso aqui Mas foi só 6 giros aqui Pra pegar No caso O pire E foi isso né Consegui aqui o pire Basicamente Então o segundo Eterno aqui De damage do vídeo Basicamente né Coisa boa com certeza E vamos testar uma coisa Tipo ativou aqui O grimod Então perfeito aqui Pra testar Quanto de dano Que eu já consigo fazer Aqui no caso né Tipo Vamos testar nesse NPC aqui Mais avançado aqui Deixa eu ver Beleza E aqui Ok Eu acho que o meu dano Tá um pouco alto Talvez né Tipo Nem tô usando coisa de damage Aqui Simplesmente já tá Dando tanto dano assim Eu acho que eu posso Até finalizar de boas Aqui um NPC Que tem mais vida Do que isso aqui Tipo Sinceramente mesmo Eu acho que eu vou tentar né Tipo Do outro lado lá Se eu não me engano Que é o NPC com mais vida Eu tenho que ser rápido Porque daqui a pouco Vai começar já Ali no caso Então tipo Vou colocar aqui O coisa de damage Beleza Já tá com o damage E com isso aqui Eu acho que só Uma ult aqui Já deve finalizar né Provavelmente Ou é duas outras É uma ult e pouco né Rael Tipo Uma ult e alguns tapas Então eu acho que é Basicamente eu vou finalizar Esse docker aqui Dorkel aqui E é isso né Vamos lá então Vamos finalizar aqui Beleza Coloquei souls E ganhei 340 SP Aqui no caso É Eu acho que Foi até que bastante né 340 SPT aqui E é isso Beleza Vou fazer aqui Essa coisa aqui né Porque eu não preciso Dos itens da infernal Invasion ali E é isso Só bora lá então Vou tujar com vocês Vou fazer aqui A infernal invasor Até onde der Nossa eu entrei No último segundo Na moral Já perdi alguns drops Até por causa disso aqui Mas é isso né Como podem ver aqui Só bora fazer rapidamente A infernal invasor E eu volto já com vocês No caso Quando tiver terminado E uma coisa curiosa É que eu já tô com 35 CT aqui Sendo que eu nem farmei Energia ainda Aqui no caso Tecnicamente né Então só bora lá Volto já com vocês Ok Tô de volta aqui E uma coisa curiosa Eu fui olhar aqui No var do vídeo E eu descobri Que eu tô Simplesmente 20 vezes Mais forte Do que quando Iniciou o vídeo aqui No caso No momento atual No caso de energia né Eu sei que ainda Meio tipo Tem nem o que comparar Ainda meio Eu já tô Muitas vezes Mais forte aqui mesmo Mas em energia Eu já tô 20 vezes mais forte Eu achei bem curioso Essa curiosidade aqui No caso Pra comentar né Então é isso né Consegui que chegar Na 49 Eu basicamente Eu poderia chegar na 50 Mas não tem muito mais Que fazer aqui Então já vou quitar Logo de uma vez Afinal a 50 Não vai dar nada demais É interessante E é isso Beleza Agora vamos ver O que eu posso fazer Aqui simplesmente Deixa eu ver uma coisa Quanto que tá custando aqui O coisa de Shield Hero Dependendo Eu já posso até pegar Uma coisa do ranking De Shield Hero Que eu não me Se eu não me engano Ah é perto Olha isso 530 Eu tenho 412 Realmente eu já posso pegar O Gold 3 Aqui no caso Só com um NPC lá Que eu derrotar Do último mapa Eu sei que é bem difícil Derrotar um NPC Desse último mapa Sem tá com o Grimora Ativo Mas é isso né Vamos lá então Vamos derrotar alguns NPCs do Rainer Aqui no caso né Tipo já vai completar Na minha missão E aproveitando E aproveitando Enquanto isso Vou formando Um pouquinho de Souls Vou tentar trocar Tipo pra Souls Aqui e com certeza Fazendo isso Dá pra trocar E pegar uma quantidade Boa de Souls Afinal eu não troquei Quando derrotei Da última vez Aqui no caso E sem trocar Já dá 43 SP Aqui no caso SP Então se eu trocar Uma vez apenas Eu já consigo Aqui a quantidade Ativou o Grimório Eu acho que Eu acho que deu pra reparar né Ativou o Grimório do nada Pois é né Tipo Eu falei que Só trocar aqui E ativou o Grimório Acontece Fazer o que Mas é isso né Com coisa do Grimório Aqui Nem preciso trocar Só vou com coisa mesmo E pronto Já peguei a quantidade Necessária aqui De coisas no caso E aproveitando Já que tá com o Grimório ativo Vamos aproveitar aqui E dar dano nesse aqui né Tipo um Dorkel Que dá uma quantidade Absurda de Souls Toda vez que eu derroto ele Então tipo Só bora Bora aproveitar aqui Dorkel só com uma ult aqui Já vai finalizando Praticamente aqui No caso E deixa eu parar com o autoclique aqui Deixa eu tirar o autoclique do Titã Beleza Prontinho E tira Pronto Beleza Consegui Perfeitinho aqui E agora o Dorkel aqui Tá sem vida nenhuma Basicamente no caso né E eu vou aproveitar isso aqui Pra dar dano também No outro NPC Aqui no caso Que tem uma vida gigantesca E o Grimório já vai acabar Beleza Acabou o Grimório Tranquilo E agora sim Eu posso trocar aqui E dar dano só Pra não finalizar No caso né Eu não quero finalizar ele Eu só quero dar um daninho aqui Pra conseguir uma quantidade de Souls depois no caso Prontinho Aqui Perfeito E é isso né Tipo Só com uma ult apenas Eu já faço tudo isso Eu nem sabia disso aqui Mas beleza né Deixa eu dar dano nesse aqui Eu acho mais fácil né Beleza Prontinho Ok Parou Agora é só dar alguns tapinhas Só mais alguns Geralmente eu fico fazendo isso Toda vez Quando eu Isso aqui foi muito azar Sinceramente Tipo Literalmente foi muito azar mesmo Deu uma ult do nada assim Mas beleza né Fazer o que Agora eu vou ter que fazer de novo Isso aqui Beleza Beleza Calma aí Deixa eu fazer aqui Novamente Passa pra cá Agora dá o dano Da ult aqui Porque neste aqui Daí não vai finalizar Com o dano da ult Agora bate Aqui Tira o autoclique E pronto Tira o titã Coloca o titã Ok Acho que no tapa básico agora né A tapa básica Por favor Não dá crítico Não dá crítico Se dá crítico já era Se dá crítico já era Ok Perfeito 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 Consegui a quantidade de GG Perfeito Maravilhoso E agora sim Eu tenho que tirar um pouquinho mais Da vida desse Se não me engano É isso mesmo Não posso dar crítico Se eu der crítico já era Se eu der crítico já Ok Calma Se acalme Se acalme O titã faz o serviço Titã faz o serviço Eu consigo 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 Tira Perfeito Perfeito Ficou Acho que 81 810 Deixa eu ver Eu tenho 41 de dano aí Ai isso vai dar muito errado Sério Eu vou dar um crítico aqui Eu tô vendo até Eu tô vendo que eu vou dar um crítico aqui Deixa eu tirar esse crítico da mão Pronto Tirei o crítico Ok vai Confio Tá de brincadeira Que eu dei dois críticos seguidos Não é possível isso aqui Na moral Ok né Minha taxa crítica é baixa Mesmo assim faz crítico quando não precisa Vai entender isso aqui Sinceramente Vou só colocar aqui logo de uma vez o ranking up Vai prontinho Ranking up colocado E o próximo ranking up aqui Vai custar simplesmente 4.85 OC 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 CT Beleza né Tipo um número aqui Meio aleatório OC CT Mas ok né Basicamente ali é impossível Basicamente impossível Realmente A próxima coisa que eu poderia fazer Aqui seria Upar novamente Aqui A aura Eu queria upar a aura Sinceramente Mas tipo Muito difícil Não tem como mesmo Posso ter quantidade de souls Mas blue flames Tá difícil de farmar Eu tô tentando o máximo possível Formar blue flames Mas eu acho que vocês repararam aqui Que tá difícil Formar blue flames realmente né Então agora Basicamente eu vou fazer Aquela estratégiazinha né Que eu faço sempre aqui Vou literalmente Fazer o reset aqui Da No ascension E farmar Souls lá E fazer dois resets De uma só vez Eu queria fazer os três resets Mas sério Eu não sei Por que Toda hora Quando eu vou fazer uma coisa assim Dá um crítico E finaliza o NPC né Eu vou tentar mais uma vez Vai Se fosse a última vez Se der errado isso aqui de novo Eu vou desistir Então só bora lá Vou fazer isso aqui Nesse NPC E só bora O ruim é que eu tô sem o Grimori Então tipo Vai demorar um pouquinho Pra fazer isso aqui Então Volto já com vocês rapidão Ok Tô de volta aqui Quando vocês forem ver Infelizmente eu derrotei mais um aqui Mas felizmente Ativou o Grimori de Antimagia Então tipo Consegui aqui Deixar esse aqui Sem vida Então vamos lá Vamos fazer isso aqui Logo de uma vez Aqui no caso Bora lá pro lobby Então né Tipo Minha Sousa aqui Sério Isso aqui daria pra Pra duas auras seguidas Mas eu não tenho Um sonho É até triste essa situação Mas não tem muito O que eu posso fazer Então vamos lá Vamos a senso aqui Beleza E o próximo É 940 Ok Agora eu dei uma facada em mim Porque eu não vou ter 940 De jeito nenhum né Tipo Agora que eu parei pra ver Porque a quantidade Que eu ganhei lá Eu não ganho 940 Eu ganho 600 Vai faltar tão pouquinho Mas não vai dar certo Pelo que parece aqui Então né Vamos tentar fazer Um milagre aqui Vamos tentar fazer Um milagre aqui Literalmente aumentar Aqui a quantidade De souls que eu ganho Talvez daí dê certo Aqui Porque se eu aumentar A quantidade de souls Que eu ganho Pode ser que dê certo Por algum milagre Por algum milagre aqui No caso Deixa eu ver Tem XP Crystal também Então vamos lá Pra Pra No caso Virtual Zone Pra aumentar também A quantidade de souls aqui Daí vai que acontece De um milagre acontecer E eu ganhar A quantidade necessária Aqui de souls Sinceramente Difícil demais Mas Vai que acontece né Pode ser que aconteça Vamos lá então Vamos torcer Pra esse milagre acontecer Vai que tem Ambulance Shard também Mas tanto faz né Leveling Ball Leveling Ball não tem na real Tem que fazer realmente Aqui em Leveling Shard Beleza Tá vamos Gastar esses Leveling Shard aqui E vamos colocar tudo em souls Vou tacar tudo em souls mesmo Pra dar certo Senão não vai dar certo isso aqui Então só bora colocar aqui Rapidamente Quase umk de itens Pra dois níveis Tô perdido né Definitivamente tô perdido Mas bora lá então Vamos torcer Pra dar certo isso aqui Tô com dois CT Deve ser o suficiente Aqui pra finalizar o NPC Tranquilamente Então já bora colocar aqui O coisa de souls Senão vai dar errado Com certeza E é isso Bora lá então Vamos ver se eu consigo Derrotar aqui E vir a quantidade necessária Aqui de souls Por favor que dê certo 900 900 786 Ficou muito perto Na moral Chegou muito perto mesmo Mas eu pelo menos Deixei outro NPC aqui Sem vida também Então Vamos aproveitar isso aqui Que eu deixei outro NPC Sem vida também E eu deixei esse aqui Também sem vida Literalmente eu deixei tudo Preparado aqui Pelo que parece né Realmente Só faltou esse aqui Sem vida total Mas tipo É dá pra finalizar Tô com dois CT aqui Já tipo Não foi exatamente Com zero aqui De força né Afinal A quantidade de energia Que eu tô farmando É bem alta Então faz sentido Até eu pegar Tanta energia Assim no caso Então vamos lá Vamos só finalizar Esse Rainer Aqui no caso Que já tava um pouco Sem vida também Sem vida também Não tava sem vida Totalmente Mas dá pra finalizar Tranquilamente aqui Com minha força Atual no caso E com isso aqui Eu já vou ter A quantidade Certinha de soul Sério Só por causa Que deu pra upar Os upgrades lá Se eu tivesse colocado Mais upgrades certinho Lá no coisa de Solo leveling Eu teria conseguido Com certeza né Mas só que Eu tive azar Basicamente Eu tive muito azar Mas fazer o que? Acontece Então vamos lá Vamos logo de uma vez Trainer Beleza Só mais Uma ult Eu acho que aguenta Na próxima ult Aqui no caso Eu tenho que trocar Pra souls Pra dar certo Isso aqui né Senão vai dar errado Então só bora Ou eu tenho que Tomar cuidado também Na real Eu tenho que deixar assim Porque tipo Qualquer coisa Se ativar o grimório Já era né Se ativar o grimório Já era Eu tenho que prestar atenção Nisso aqui né Tipo Esqueci totalmente Desse detalhe Mas é isso Já foi aqui Já vou trocar Senão vou perder aqui E é isso Consegui aqui A quantidade necessária De souls E bora logo De uma vez Pro spawn Porque eu já tô Com a kagunha ativa Então já bora Atacar aqui E prontinho Colocado aqui E agora Basicamente Só farmar Energia lá No mapa 20 De Egoist Field Né Vou ficar formando Energia por um tempinho Agora E eu volto com vocês Daqui a pouco No caso né Tipo Simplesmente agora Eu já tô ganhando 296 N De energia Por clique Como vocês podem ver né Tipo Minha energia já subiu aqui Pra 15 CT Como se fosse Nada Basicamente Então Volto já com a kagunha Isso Vou ficar um bom tempo Aqui farmando energia E quando eu tiver de volta Pode ter certeza Eu vou tá muito forte Sério A quantidade de energia Que eu tô formando Daria pra ser melhor Com certeza Se eu tivesse com Por exemplo Tipo Como posso dizer Aura melhor Mas só que Aura Foi difícil de pegar né Não consegui pegar Infelizmente Do sonho Isso faltou E é isso Então Volto já com vocês Já com energia gigantesca E é isso Bora Ok Vamos lá Como vocês podem ver Tô aqui depois de muito tempo No caso Tipo Já tô mais de 100 vezes Mais forte Do que anteriormente Simplesmente 4.81 O CT Aqui De energia Sério Essa quantidade aqui É absurda De energia Sem dúvida Nenhuma Anteriormente Eu não tava aqui Com nada de energia Praticamente né Comparado a isso aqui E agora Vamos testar aqui O quão forte Isso aqui é né Porque Forte eu sei que é Afinal o número aqui É gigantesco Mas o quão forte Eu não faço ideia Então vamos descobrir Aqui Nesse exato momento Eu poderia ter Ganhado mais energia Simplesmente Mas tipo Eu deixei aqui Ganhando exatamente A quantidade que eu tava Ganhando de energia Realmente né Tipo Eu poderia ter ganhando Mais energia Fazendo raid aqui E tudo mais E aumentado aqui O Coisa da aura Mas não fiz né Acontece Fazer o que Então vamos lá Deixa eu só girar Isso aqui rapidamente Só pra ver se vem Alguma coisa interessante Acho que não vai vir Nada né Mas é isso Beleza Não veio nada Então vamos lá Vamos pro último mapa aqui E vamos dar uma conferida Como que tá A força aqui Pra este Último mapa né Tipo Basicamente Anteriormente Eu já tava conseguindo Derrotar Este NPC Facilmente E Ok É Eu acho que agora Eu derroto muito mais facilmente Ainda né Tipo Tá bem óbvio Isso aqui Então vamos lá Vamos dar uma conferida Aqui na vida Dos NPCs Primeiramente aqui Eu acho que O Erickson Provavelmente vai ser O NPC Pra mim fazer Esse teste né Será que eu dou dano No Erickson No Erickson já Não sei Simplesmente Vamos colocar então Aqui Coisa de damage Tipo Que é O certo De testar E vamos ver O quanto de dano Que eu dou Ok É Não entendi Por que Que os NPCs Por que Que o meu título Foi pra lá Mas tipo É isso né Como vocês podem ver Aqui sim Eu já consigo Dar dano aqui No Erickson Bastante dano Aqui Até no caso Mas tipo Não é tão Forte assim A ponto de derrotar Um NPC De nível superior Então basicamente Aqui Eu consigo Completar Quatro missões Facilmente Aqui no caso Tipo Eu consigo Completar O Rainer Consigo Completar O Dorkel O Asktouge E o Erickson Aqui Provavelmente Mas daí Ainda Vai faltar Os Dez Torne E o Kingsei Então Bom Falta pouco Que com certeza Tipo Isso é certeza Absoluta Que falta pouco Aqui De Força Pra mim conseguir Mas Isso é isso Tipo Meio triste Mas acontece Então vamos lá Vamos derrotar Esse aqui Rapidamente Tipo Só pra ver Quanto de souls Que eu vou ganhar Não sei Simplesmente E Ok 62 OC CT De souls Sério Essa quantidade Tá muito grande De souls De verdade mesmo Se eu não me engano Eu acho que já acabou Também O coisa lá Do Chainsaw Por isso que eu tô ganhando Menos energia E Tô ganhando mais souls Faz sentido Aqui Até o caso Que Deixa eu ver Quanto de energia Que eu tô ganhando Agora Eu tô ganhando Tipo 3N De energia Eu acho que acabou Com o Chainsaw Já faz bastante tempo Aqui Que eu peguei O contrato do Chainsaw Então é isso E agora Eu posso Já upar aqui Com um upgrade Posso upar duas vezes Que isso Na moral Eu nem lembrava Que dava pra upar duas vezes Tipo Se em mente Por causa de um NPC Que eu derrotei Deu pra upar duas vezes Aqui No caso E ok Tipo Muito bom Com certeza Que dá pra upar Bastante Com essa quantidade De souls Absurda Aqui no caso E deixa eu ver Uma coisa Testar aqui Com o Grimorio Agora Será que com o Grimorio Eu fico tão mais forte assim Aqui As que é tão Eu acho que dá pra testar No boss No mini boss Tipo Será que eu consigo Derrotar um mini boss Com a quantidade Aqui no caso De Um Grimorio Não sei Simplesmente não sei Então vamos descobrir Aqui no caso Será que a ult Vai dar muito dano Ok Eu consigo derrotar Um mini boss Com o Grimorio Assim no caso Tipo Iria ativar O Grimorio inteiro Iria o Grimorio inteiro Mas ainda assim Sim Eu consigo derrotar O mini boss Se tiver com o Grimorio Ativo Tipo Dá pra ver Bem claramente Isso aqui O meu dano Fica muito alto Realmente aqui Com o Grimorio Ativo E aqui ainda Deu duas ult E como vocês podem ver Chegou na metade Da vida Geralmente Com o Grimorio ativo Dá quatro ult Então tipo É o suficiente Aqui Geralmente Pra poder finalizar O NPC Então é Com certeza Daria pra derrotar Aqui O coisa Facilmente Aqui no caso Mas infelizmente Aqui Não vai ter Tendo como Derrotar No momento Mas bom É basicamente Isso pra esse vídeo Espero de verdade Se tenham gostado Do vídeo Deixa o like É isso Tchau E vejo isso aqui Amanhã No próximo vídeo Quando a gente falou E fui no pessoal Até amanhã E de verdade No vídeo de hoje Finalmente Eu consegui pegar Tudo que eu precisava Tipo Simplesmente Foi Coisa perfeita Simplesmente Nunca peguei Tanta coisa assim Perfeitinha assim Nenhum vídeo Apenas Mas bom É basicamente Falou E Fui Tanta coisa Também Tinta coisa